Mas o time do Flamengo foi muito mais rápido, soube se posicionar bem, o Pedro estava livre ali de cara para o gol, ele recebeu a bola e só escolheu o canto que iria chutar, foi gol de videogame, sim. Videogame. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, vamos ver aqui as reações da Coelho TV galera, TV oficial do América Mineiro e também da Itatiaia, é isso aí cara, canal Itatiaia Live, link na descrição como créditos, vamos ver as reações e comentários deles, América Mineiro 0, Flamengo 3, Já quero convidar você que é novo aqui no nosso canal, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada, tá bom? Vou deixar na descrição os links dos canais como créditos, dito isso, vamos ir um pouquinho, simbora. O Marlon já vai na disparada, tenta o passe, a frente era para o Alê, passe forte demais, a bola fica com a defesa do Flamengo, Gerson no meio campo, vem o camisa 20 no Flamengo com a bola dominada, já faz o passe lá na ponta esquerda, Cebolinha, Flamengo mais uma vez tentando chegar com perigo, já vai fechar a porta para ele ali, a defesa do América, a bola volta atrás com o Ayrton Lucas, cruzamento, a cabeçada, gol! Aos 28 minutos, abre o placar, a equipe carioca, infelizmente né, com o América, tinha tido um bom momento na partida, acaba sofrendo o primeiro gol, uma pena né Lobão, o América no momento que poderia até ter conseguido abrir o placar, mas acaba aí sofrendo o primeiro gol, aos 28 minutos do primeiro tempo. Pois é, e aí falha a defesa inteira né, três jogadores dentro da área, o Lucas Cal, o Júlio e o Éder estavam por ali, e simplesmente ninguém se preocupou com o Everton Cebolinha ali no meio da defesa, cruzamento de perna direita do Ayrton. O Cebolinha, o anão Cebolinha com todo respeito, muito baixinho, fez o gol de cabeça no meio da defesa do América Mineiro, parabéns Cebolinha, tá jogando muito. O Lucas vindo ali, né, da esquerda pra dentro, ele coloca a bola na cabeça do Cebolinha, que aí sozinho tirou no canto do Júlio de cabeça, e o Flamengo abre o placar né, no momento que a gente comentava que a partida tava equilibrada, que o América vinha fazendo um bom jogo, criando oportunidades, mas que não podia se desorganizar lá atrás, não podia descuidar da defesa, e aí foi o que aconteceu, falha todo o sistema defensivo, e o Cebolinha sozinho dentro da área completou pro gol de cabeça, agora é remar, né, 1x0 pro Flamengo, mas tem muito jogo ainda. É, tem muito jogo ainda, 29 minutos, a coisa é não se desorganizar, né, Júlio, não pode se desesperar, tem muito jogo ainda, dá pro América buscar um empate ainda, tem tempo pra isso, né? Tem tempo sim, a gente só não pode perder a cabeça, ter a concentração que tava tendo pra marcar o time do Flamengo, e continuar buscando gol, o América não fazia uma partida ruim, mas a gente falava sobre ter que ficar atento, né, concentrado no jogo, na marcação, porque é a força que o Flamengo tem pra em uma jogada matar a partida. Já cobrado o lateral, Martínez, com a bola dominada, o Gerson fica ali tentando a marcação, Martínez tenta o lançamento, a bola acaba sobrando com a equipe do Flamengo, vai botar pra correr o Cebolinha, Cebolinha, Cebolinha com ela, vem o Flamengo, Bruno Henrique, na entrada da área, faz o passe pro Pedro, vai marcar! Gol, Pedro! Faz o segundo aos 4 minutos do segundo tempo, Pedro aumenta para o Flamengo, num contra-ataque rápido, né, não teve nem muito o que fazer, a defesa do América, o Flamengo acaba aumentando o placar, Júlia. É uma falha muito grande de marcação, né, a gente tinha os dois zagueiros e aí os outros jogadores tentaram recompor pra ajudar, mas o time do Flamengo foi muito mais rápido, soube se posicionar bem, o Pedro tava livre ali de cara pro gol, ele recebeu a bola e só escolheu o canto que iria chutar, foi gol de videogame, sim. Cara, eu falei isso, o Arrascaeta ganha na corrida do zagueiro do América, passa pro Bruno Henrique, que encontra, que acha o Pedro, né, na cara do gol, o Pedro só tira e faz, que golaço, cara, gol de videogame. É, é um ataque muito potente, né, Lobão, não pode dar espaços, o Pedro é um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, dificilmente numa posição dessa ele acaba errando, né? Pois é, dificilmente acontece do Pedro ali cara a cara com o goleiro desperdiçar uma chance dessa, o que me chamou a atenção na jogada e o que não pode acontecer é de onde o Everton Cebolinha partiu pra fazer a jogada, colocar a bola na frente e conseguir ainda levar a melhor, né, contra a defesa do América, eu acho que era o Júlio quem tava ali no lance, o Cebolinha dá um tapa 10 metros pra frente e o Júlio não consegue acompanhar, o Cebolinha chega primeiro, breca, faz o passe e a bola chega no Pedro ali sozinho dentro da área. É claro que tem todos os méritos do ataque do Flamengo, uma jogada muito rápida, uma jogada mortal de contra-ataque, né, pegando a defesa do América desarrumada porque o time tava em cima buscando ali o gol de empate, mas aos cinco minutos apenas aí da segunda etapa o Flamengo chega ao segundo gol e aí complica a situação do América no jogo. Everton Ribeiro, Everton Ribeiro pode até fazer o passe na direita, vem Everton Ribeiro, ele prefere no meio com o Pedro dentro da área, Pedro pra Cebolinha, Cebolinha na área, balançou o corpo, cruzamento e o gol, gol do Flamengo, Everton Ribeiro no cruzamento ali do Cebolinha, o Everton Ribeiro apareceu e mandou a bola pro fundo das redes, mais uma vez uma boa trama do ataque do Flamengo e aí ficou complicado pra defesa do América o terceiro do Flamengo. É Lobão, tá complicado o Flamengo acaba marcando o terceiro. Complicado, e uma jogada que foi de muita facilidade, né, do time do Flamengo, até um golaço, Everton Ribeiro concluiu de letra pro gol, depois do cruzamento do Cebolinha, mas jogou muito fácil, né, desde lá do campo de defesa o Flamengo tava tocando a bola, tocando a bola, tocando a bola e no América não conseguia roubar, né, tava muito envolvido pelo ataque do Flamengo e aí ela chega no pé do Pedro, o Pedro abre pro Everton Cebolinha, ele faz o cruzamento pro meio e o Everton Ribeiro chega de letra, completando pro gol. É um belo gol do time do Flamengo, que foi superior durante toda a partida, principalmente nesse segundo tempo, aí não teve nem comparação, né, o Flamengo muito em cima, com muito volume de jogo, produzindo bastante, e o América não entrou em campo na segunda etapa, né, então o resultado acaba sendo merecido e de novo o América toma três gols na partida. Ia falar exatamente isso, Lobão. Infelizmente aí, mais uma partida que o América toma três gols ou mais, né, porque a gente não sabe quanto que vai ficar. Matar com o Flamengo, Everton Cebolinha recolhe na entrada na lateral da grande área americana, deixa a bola com o Ayrton Lucas, Ayrton Lucas domina, recolhe, olhou, muita gente à sua frente, anotou a cabeça! Lascou! Olha a impressão ali, cara! Gol do Flamengo! No cruzamento, na assistência da área, Everton Cebolinha chegou lá e no toque final, sem chances para a Jô, ele vai às lágrimas. É gol do Flamengo, aos 29 minutos da etapa, Inicial do Parque da Sabiá! Um para o Flamengo, zero para o América, Dilson Martins! A pressão voltou a ser forte, para cima da defesa do América, que não conseguiu parar o cruzamento da esquerda, o pequenino, pequenino, Cebolinha, no meio da zaga do América, testou canto direito do Jôri e saiu para o abraço. Cebolinha faz Flamengo, um, América, zero. Um para o Flamengo, zero para o América, aqui no Parque do Sábio Iá! Um para o Inter, zero para o Gantini, e o Palmeiras perdendo para o Fortaleza. Situação de momento, Domingos Sávio Baigão! O Campeonato Brasileiro tem um novo líder no momento, o Flamengo, 63 pontos, contra 62 do Palmeiras, 62 do Botafogo, 60 pontos! Que raiva! Do Atlético Enio Lima! Muito bem, o Flamengo está assumindo a liderança do Brasileiro. Olha o Martínez, olha o e tocou! A bola era para o Mastriani, tirou o Flamengo, sai jogando para o Henrique, no contra-golpe, pega no Cebolinha, vai no Mano, na Mano, ele encontra a juventude do garoto Júlio, triplou, bem, carou, passou, bola boa, perigosa, Brun Henrique, catou, preparou, soltou, Pedro, chutou! Gol do Flamengo! Num desenho de um contra-golpe de videogame! Uma jogada bem trabalhada, o Flamengo amplia no último toque, no Pedro, 2 para o Flamengo, 0 para o América, um cacigo quando o Coelho tentava equilibrar a partida, e aí o contra-golpe fatal do time rubro-negro, Rubens Júnior! Brincando, passeando, esse o Flamengo com o Bruno Henrique, campo defensivo, ele foi levando, toca para o Cebolinha, Cebolinha devolve para o Bruno, aí na entrada da grande área, ele apenas toca para o Pedro, e o Pedro, toda a categoria de um centro-avante de ofício, ele dá um tapa com a perna direita, o Júlio foi para o lado direito, e essa bola foi para o lado esquerdo, lá dentro, Flamengo 2 a 0! 2 Flamengo, 0 América, Emerson Romano! Em vacilos novamente, esse erro começou no ataque do América, que perdeu a bola, o Everaldo se preocupou muito mais, em ficar reclamando com bandeira, do que prestar atenção no jogo, o Flamengo retomou essa bola, com poucos toques, chegou até a área do América, dentro da área, e o Pedro livre bateu na saída do Júlio, para marcar o seu gol, mais um gol que o América leva de vacilo, aliás, foi a tônica do Campeonato Brasileiro. Tocando com o Everton Ribeiro, vai gastando o futebol, o Flamengo, a bola dominada lá pelo lado direito, vai chegando com o perigo, agora o ataque, é um Pedrão que domina ali, aliás, está querendo o toque, o Pedrão recebeu na meia-lua da grande área, Pedrão molhou, tocou para a Cebolinha, Cebolinha, catou, passou, cruzou, na ponte, ele deu! Gol! do Flamengo, Everton Ribeiro, foi a última a tocar, depois da jogada, espetacular do Cebolinha, diante da frágil defesa americana, 3 para o Flamengo, 0 para o América, Cebolinha, que parece a última a tocar, ali no bololo, dá confusão, vibração, Everton, favorizou o Flamengo, Everton Ribeiro, foi um dos Everton, Rubens, Ribeiro, o Flamengo, como fez, como mandou, desmandou no segundo tempo, passeando, 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 o domingo especial do Flamengo, tranquilo, sem fazer esforço, aí o Pedro recebe, abre para o Cebolinha, lá do esquerdo, levanta a cabeça, e o toque para o Everton Ribeiro, que apenas empurra para o fundo do gol, lá dentro, olha o Coelho tomando goleada, Flamengo 3 a 0. Tá aí galera, Flamengo 3, Atlético, Atlético não, América Mineira, desculpa, América Mineiro 0, o América Mineiro endureceu ali no começo do jogo, até os 25, 20 do primeiro tempo, hein cara, começou a jogar bem, dificultando ali, para o Flamengo, mas depois o Flamengo colocou a bola no chão, chamou a responsabilidade, com o talento de Cebolinha, de Ayrton Lucas, de Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro, cara, que golaço o segundo gol, hein, que golaço, o Arrascaeta, ganhou na corrida galera, do zagueiro, do América Mineiro, que saiu na frente dele, cara, ele ultrapassou o cara, tomou a bola, deu a bola para o Bruno Henrique, que encontrou, o Pedro, dentro da grande área, e, só deslocou ali do goleiro, e fez um golaço, parabéns, Flamengo está vivo, hein, Flamengo está empatado com o Palmeiras, com 63 pontos, cada um, né, o que difere os dois, são os saldos de gols, o Palmeiras tem nove gols a mais, no saldo do que o Flamengo, então, por isso que o Palmeiras é o líder, né, mas, ainda faltam, três jogos, até o final do campeonato, tudo pode acontecer, cara, só que o próximo jogo complica, hein, Flamengo pega a pedreira, o Atlético Mineiro, já o Palmeiras pega em casa, o América Mineiro, e daí, o que vai acontecer, tomara que dê tudo certo para nós, né, cara, é isso aí, saudações, rubro-negras, isso aqui é Flamengo, fui. Fim.